Natal tá chegando, né? Você vai dar presente, então vou te dar uma dica. Dá uma passadinha nessa loja aqui da TXO, viu? Onde você tem moda de shopping, conforto de shopping, só que o preço é de fábrica. Gente, a loja tem 10 mil metros quadrados, os caixas, todos eles tranquilos pra você fazer a sua compra, porque são mais de 30 caixas, então é tranquilidade total, você não vai pegar fila e você vai encontrar de tudo. Moda feminina, moda masculina, cama, mesa e banho, infantil, bebê, tem tudo. Inclusive, pra você passar o final de ano, você tá procurando vestido de festa, tem aqui pra você. Esse aqui, olha, dá uma olhada com esses detalhes aqui, R$ 29,99, todo preto. Você vai ficar chique, tá? E vai pagar um precinho muito especial. Você tem mais aqueles lá, também pelo mesmo preço. Esse azul aqui com os detalhes em lantejoula, também R$ 29,99. Gente, olha, aqui, dá uma olhada nesse azul aqui, ó. Agora você não vai acreditar, vai acreditar só porque eu vou te mostrar. Dá uma olhada nesse aqui, ó, vermelho, R$ 11,99, a cor do pecado na TCO Abril você também vai encontrar. Agora vai passeando, você tem calças aqui, femininas, com várias lavagens e com vários detalhes. Também preços muito especiais. Gente, vem correndo e aproveita, tá? Você tem todo o conforto e toda a tranquilidade que você precisa. O estacionamento com manobrista, como eu falei, você tem ar-condicionado aqui, você tem uns caixas que são rápidos, são mais de 30 caixas. A loja é muito grande, então você não vai perder tempo, você vai comprar pra todo mundo. Inclusive, ó, você tá entrando agora na moda infantil, masculino e feminino. Pra menina e pro menino, também com preço muito especial, muita variedade. A moda praia que você vai encontrar, tanto feminino quanto infantil, feminino e masculino, tá? E preço muito especial. Condição, pra você pagar, acima de R$ 70,00 em duas vezes nos cartões. Acima de R$ 100,00 em três vezes nos cartões. E acima de R$ 500,00 em cinco vezes nos cartões Visa, Credit Car e Diners. Vem correndo e aproveita. Você tá entrando na moda masculina agora. Dá uma olhada, ó, tem tudo pro homem. O homem vai se sentir muito bem, vai comprar pra ele o que ele quiser. Desde um short, está procurando uma calça, calça social. Você tem ternos aqui, você tem camisas de algodão, você tem polo. Muita coisa legal com preço muito especial. Como a gente diz, moda de shopping, conforto de shopping. Só que o preço é de fábrica. É texto e o abril esperando você. Silva Teles aqui, tá? Silva Teles, número 695. Mas daqui a pouquinho a gente passa o endereço completo. Quero que você conheça mais essa loja aqui e que você venha correndo com toda a família. Porque o que você vai economizar não é brincadeira, tá? Aqui você tem moda bebê, tá? Bebê também é completo aqui. Por exemplo, você vai dar presente. Fica à vontade, por R$19,99 um jogo com quatro peças pro seu bebê de três a seis meses. É texto e o abril. Cama, mesa e banho é completo. Inclusive um playground aqui pra você deixar as crianças na hora que você for fazer as compras. Se você preferir que elas vão com você, tem problema. Tem os carrinhos aqui. Tem carrinho, tem bolsa, tem sacola pra você levar suas compras. Tá? E texto e o abril, rua Silva Teles, 695, no Paris, estacionamento na rua Rio Bonito. Das 8 às 19 de segunda a sábado e no domingo das 9 às 17. É moda de shopping, é preço de fábrica. Você tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem tudo que você precisa pra fazer economia. Feliz Natal e vem pra texto e o abril pra economizar.